Vamos lá, hoje para variar, Honda Civic geração 6, ano 2000, LX Manual Então esse é o Rondinha do Joansen, daqui de Franco da Rocha Então isso aqui é jogo rápido, hein? Então o Joansen tem esse Rondinha aí há mais ou menos 12 anos E com o tempo começou a apresentar aí os probleminhas de superaquecimento Aí o mecânico que ele levava lá não conseguiu identificar o BO na junta do cabeçote Que tem muitos mecânicos que não pegam esse BO aí da junta Então o cara tirou a termostática Mas chegou uma hora que a passagem era tão grande aí que o carro nem andava mais, né? Então foi onde o Joansen resolveu encostar, né? E falou, ó, na hora que eu tiver grana aí eu mando fazer esse motor para o completo Foi o que ele fez, ficou três anos parado Foi três anos, aí ele começou a procurar aí oficinas, né? Para fazer a retífica Olha, ele encontrou lá na Zona Leste, no Sapopimba Se eu não me engano é WA Retífica Olha, parece, né? Tudo aqui leva a crer que fizeram um bom trabalho Até agora ele já rodou Eu acho que está indo para 6 mil km Que ele rodou depois e fez a retífica, mas, ó Os caras deram aquele talento Só que assim Eles me falou, ó, a gente não Ó, o que que é isso, ó, tá? É, esses parafusinhos é complicado Estão me descendo aqui Mas está na garantia ainda Então eles falaram, ó, a gente só faz o motor Ele leva o carro lá, eles tiram o motor e tal Mas não mexemos, né, nos acessórios Aí vocês veem o câmbio, né? O câmbio, ó, está bem sujo Acho que nem foi tirado do local Então É, o que acontece? Às vezes você manda fazer o motor numa retífica Aí depois os caras deixam tudo bagunçado Aí volta É, sensor quebrado Marcha lenta Que é o BO da reclamação aqui do Do Joansen É, volta desregulado Os caras não sabem dar aquele grau Não tem um scanner, né? Para Para conferir os parâmetros Então a reclamação dele é essa O que que está acontecendo aí? É, marcha lenta Que nem ele vem aqui reclamando Que a marcha lenta estava Estava ficando alta Oscilando Mas ele ligou o carro aqui Normal Aí falou Dá uma voltinha com ele aí Então o que acontece? O manual Às vezes dá esse BO A hora que você desengata A rotação aumenta É normal É normal Depende da velocidade Que você estiver Se você desengatar Ele vai ficar meio acelerado mesmo Vai ficar ali Mil Um pouquinho acima de mil Todo manual acontece isso Agora isso aqui estava acontecendo devagar Aí deu uma volta aqui Foi até o final da rua Volto Eu já percebi Na hora que parava ele O giro Vai lá para cima Aí acertei com ele Falei Ó Isso aí deve ser o TPS Deve estar desregulado Coisa assim Então a minha suspeita Qual que era? Mexeram aqui no No batente Né? Aqui no batente da borboleta Então quando mexe aqui Acaba alterando lá A posição do Do TPS Mas é o seguinte A hora que ele chegou aqui hoje Olhei ali com a caixa Parece que não mexeram não Já que está sem a tinta Tirei a caixa Tirei a caixa Para a minha surpresa Tudo certinho Tudo certinho Coloquei o scanner Tá lá 0,5 né? Borboleta fechada Borboleta aberta De 0,5 A 4,5 volt Perfeito Então não foi mexido não Aí qual a suspeita Também pode ser Problema no Assessor de temperatura De repente ele está Meio doidão Ele fica oscilando O sinal E altera também A marcha lenta Tá? Aí eu olhei aqui Falei Caramba Será que trocaram atuador? Mas não Viu? Mas não Tudo original Aí que eu fiz O reset Do atuador Como é que eu faço O reset do atuador? O motor Funcionando Vem aqui Desliga Desliga aqui O motorzinho Do atuador Aí ele vai ficar Mais acelerado Deixa um tempo Conecta de novo E apaga O erro Com No caso Eu utilizei o scanner Agora Eu tenho que ver Com ele Se esse problema É intermitente E se for intermitente Lascou Porque eu andei Com o carro Perfeito Dei um bom rolê Inclusive Eu já estava Já querendo Desistir Porque Esse carro Deve ser muito Mexido A hora que eu fui Procurar o Conector Onde ele está Do outro lado Mas não foi Assim tão Mexido Como eu estava Pensando Não Então vamos ver Se com esse reset Ele volta Ao normal Beleza Então fica a dica Outra dica Pessoal Está aí Eu não faço Retífica completa Aqui de motor Então quem está Precisando Leva Uma boa Uma boa Retífica Faz completo Aí depois Traz aqui Para mim Só para dar Passar aquele Pente fino Que nesse carro Está precisando Uma revisão Geral Freio Está Gasto Inclusive Vou até dar uma olhada Aqui na pastilha Que está fazendo Barulho Então Aí depois Aí a gente Dá aqueles Aquele ajuste Fino Beleza Só que retífica Tem um problema Às vezes Eles colocam Preço Abaixo Você leva lá Eles dão Um orçamento Lá Que nem estou Em geral É mais ou menos Sete mil Coloca lá Sete mil reais Mas aí vem um monte De coisa lá Que não está inclusa Então bicho É certo Que aumenta Sempre vai aumentar Nunca aquele valor Inicial Nesse caso aqui Deu quase o dobro Lá do valor inicial É mais Ficou aí Filé Ok Então essa aí É a dica de hoje Quem gostou Aquele like Para dar uma força E até o próximo rodinha Falou